Música Tudo bem pessoal? Vem aqui comentar os seus comentários do último vídeo. O vídeo da brasileira que está se casando com um curdo. Eu achei que alguns dos comentários foram no mínimo interessantes. Muitos ali ditos cristãos, tementes a Deus, a Jesus, crentes, praticantes, não praticaram cristianismo. Não o que eu conheço. Eu que não sou seguidora de rótulo religioso nenhum. Nenhum. E se eu não me esqueço das poucas aulas que eu frequentei na época do ensino religioso, cristão, era amar ao próximo. Amar ao próximo como ama a si mesmo. Eu lembro disso. Era o básico, o básico do básico. Eu não vi aquilo ali ontem. Principalmente esse grupo, o grupo do copy-paste Só Jesus Salva, reprovou, condenou a garota brasileira porque ela se converteu ao islam. Já que o futuro marido é muçulmano, existe sim essa exigência. Vamos fazer o quê? Você escolhe por quem vai apaixonar? É o caminho de menos resistência pra ela. Ela quer esse homem. Esse homem é bom pra ela. E pode confiar no que eu tô falando. Ele é bom pra ela. Tá? Tem as diferenças ali que vão ter pro resto da vida? Sim. Não começasse. Né? Eu não aconselho. Eu não indico. Já falei isso diversas vezes e falo, falo pra ela. Ela tá assistindo esse vídeo. Eu não indico. Não aconselho. Eu acho que o casamento do Ocidente e do Oriente é no mínimo, no mínimo, muito doloroso. Minha opinião. Minha opinião, Sô. Não só pelo que eu vivi, mas por tudo. Aqui e ali, né? Que a gente vê. Eu preciso estar dentro de um relacionamento desse pra saber se você sabe um pouquinho de história, um pouquinho de religião, um pouquinho de vivência da vida. Se você consegue perceber alguma coisa, você vai entender que é uma coisa muito complicada bater com a outra. Mas ela está nessa situação. E o que eu disse ali, a gente vai chegar nos cristãos. Calma lá. Fica comigo que eu vou chegar neles. Ah, mas eu vou. Eu não falo de religião nesse canal, mas hoje eu vou falar. Tá bom? Fiquem comigo aí, tá? Vamos falar aqui da parte que vocês colocaram palavras na minha boca. Ah, tá. Felizes pra sempre só porque a Dani quer. Não. Pra começar, eu não falei felizes pra sempre. Deus me livre e guarde de falar uma coisa infantil dessa, né? Se vocês virem, eu avisar aqui. Eu falando de felizes pra sempre. Já deu certo. Essas coisas infantis, rasas. Me manda internar. Pelo amor de Deus, me manda internar. Pelo que você acredite. Entre em contato com meu marido. Vocês sabem achar. Vocês sabem achar o Tim. Fala, Tim, a Dani endoidou. Porque isso não vai sair da minha boca. Não saiu da minha boca, obviamente, nesse vídeo. O que eu falei nesse vídeo é ela tem todos os pré-requisitos necessários para sobreviver nesse relacionamento e dar certo. Ela tem todos os pré-requisitos. Isso significa que eles serão felizes? Só o tempo dirá. Se você não consegue interpretar um texto, cautela ao comentar. Porque eu sei. É minha profissão. Eu sei interpretar um texto. Se não sabe interpretar um texto, volta, assiste de novo. Que hora saiu da minha boca? Parabéns, já deu certo. Uhul, vamos lá. Eu não acho que já deu certo. Eu não falei isso. Aliás, contem as palavras difícil, muito difícil, muito complicado, delicado, perigoso. Tudo que acerca o relacionamento dela foram as palavras que eu falei. Então, se você entendeu felizes para sempre, meu amor, você está precisando do professor Pasquale na sua vida. Portanto, para quem não entendeu o texto, o texto foi simples. Aliás, eu vou ler aqui da Natália. Ela entendeu o texto. Natália disse, uma das comentaristas lá, a Dani não quis dizer que ia ser um relacionamento maravilhoso. Ao meu ver, ela só constatou que esse casamento tem os pré-requisitos para ser um relacionamento saudável. Se eles vão ter um casamento feliz, isso só o tempo dirá. A Natália entendeu. Algumas outras e alguns outros entenderam também. E como eu disse lá no Instagram, Dani Bogione, assim que sair o vídeo, geralmente eu vou para lá. Então, se você quiser ouvir comentários logo após o vídeo, de que vocês estão comentando, qual a temperatura dos comentários, vão para o Instagram, Dani Bogione, que lá eu falo tudo. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é muito claro. Essa garota tem como sair dessa situação se o caldo entornar. É muito simples. Foi isso que eu falei. Ela já entrou com todas as armas necessárias para ter prosperidade nesse casamento dela e não perecer. Você gostou dela, Dani? Só porque ela é riquinha. Meu amor, eu estou cagando as dúzias. Vocês me desculpem. O francês realmente de vez em quando vai embora. Estou cagando as dúzias. Essa garota tem dinheiro ou não. Ela tem o dinheiro para a passagem de volta? Amém, irmão? Estamos felizes. É isso que ela tem. E mais um pouco. Ela tem também para um advogado, se precisar, um advogado de família Pitbull, que vai dar essa guarda toda para ela, que vai juntar com a lei dos Estados Unidos, com aquilo tudo que ela vai morar nos Estados Unidos. Eles não vão morar na Turquia. Se viesse morar na Turquia, ela não vinha para o canal. Isso aí ela também já deve saber. Ela conhece o Daniflix há muito tempo. Se a mesma Ana Paula escrevesse aquilo tudo que ela escreveu e aquela conversa que eu tive um tempão em off com ela e tudo aquilo que eu vi, se ela falasse para mim vamos morar na Turquia, ela não estaria no meu canal. A Turquia é ruim? Não. Mas onde ele está? Não. Não dá. Não dá. Não dá para ela. Não dá para ela que é rica. Não dá para outra que é pobre. Desculpa, não dá. Então, o dinheiro que eu falei é esse. É questão de sobrevivência e bem-estar dessa menina. É só isso. Se ela vai ter dinheiro para comprar Gucci, Chanel, viagens para o exterior, fora dos Estados Unidos, se ela... Amor, mas olha aqui. O meu problema é a segurança dela. Essa garota vai terminar no cárcere? Não. Ela tem dinheiro para não terminar no cárcere. Tá bom? É isso que foi falado ali. Muito claramente. Vários de vocês interpretaram o texto. Aliás, não precisava de muita interpretação não, né, meu amor? Não precisava não. Porque eu falei. Falei rasgado. Não precisava de muita interpretação. Por que vocês colocaram palavras na minha boca e vocês interpretaram de uma outra maneira? Isso aí é... Está muito além. Está muito além da minha compreensão do ser humano. Então, eu vou deixar por aqui. Ok. Vamos aos crentes. Muito copy-paste de Jesus. Muito copy-paste de só Jesus salva. Vocês reprovando e condenando a garota por ter se tornado muçulmana para acompanhar o marido muçulmano. Como eu disse no Instagram, desde quando seguir uma religião é premissa de bom caratismo. Como eu disse no Instagram, quantos católicos de fitinha no pescoço, até membros da organização, abusam? Maltratam? Menores. Vocês sabem do que eu estou falando. Me desculpa. Ou não pertencentes à organização em si, mas que não prestam um centavo. Quantos crentes que se dizem fervorosos, levadores da palavra de Jesus, citam a Bíblia de cabo a rabo, mas viram a cara para o irmão, na primeira oportunidade que eles têm, roubam, matam. Vocês não conhecem, não? Claro que conhecem. Não vai fingir que não sabe do que eu estou falando, não, porque vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Cita a Bíblia de cabo a rabo, decorado, sabe? Todas as passagens. Bíblia ao alto, não presta, faz mal, não é caridoso, rouba, é adultro, é adultra, não é telhado de vidro, do pessoal de Jesus aí, que sabe muito mais do que próprio Jesus sabia, porque vocês estão sabendo mais do que Jesus sabia. Então, gente, sinceramente, citar religião como premissa de bondade, complica. Eu acho que é aí que complica quando, eu acho que fica até feio para vocês, quando uma pessoa que não é religiosa, que é meu caso, não segue emblema, rótulo de religião nenhuma, zero, nenhuma, tem que vir aqui relembrar vocês as palavras do Senhor Jesus, que vocês seguem, né? Vocês seguem Jesus. Então, eu vou relembrar vocês, cristãos fervorosos, os comentários. Puxei aqui um biblia.com, porque, como eu disse, eu não sou religiosa, mas eu vou falar com vocês. Eu fiquei muito surpresa, porque não bateu com aquilo que eu li nos comentários. De acordo com os ensinamentos de Jesus, Jesus mandou amar o próximo. Está aqui em João 15, 17. Vocês esqueceram desse aí? Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. É a premissa básica. Eu não vi amor ali nos comentários, eu vi julgamento, maldade. Dois, quem é salvo, ama seu próximo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Disse 1 João 4, 7. Vocês esqueceram de João também, né? Deve ter pulado esse dia, no dia que o pastor falou, devia estar pensando, o que eu vou fazer para a janta hoje? Deu uma pirada aquele dia. Três, o mais importante, é aqui que eu queria chegar. Esse é o mais importante para vocês, cristãos de Taubaté. Olha isso aqui. Desculpa o pessoal de Taubaté que já está brigando comigo. É isso aqui. Falta de amor é falta de Deus e não o contrário. Vocês estão falando que a falta de Jesus é falta de amor dela. Jesus não falou isso, não. Vocês não estão sabendo interpretar texto de Jesus. Não está sabendo porque Jesus falava complicado, né amor? Ele falava complicado. Falta de amor é falta de Deus. Estão falando que a falta de Jesus é a falta de amor. Porque ela não tem Jesus, ela não tem amor. É isso que vocês falaram. Ela não tem Jesus, não é amor. É o contrário. Jesus falou o contrário. Ele falou, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Outra, temos o Gálatas 5,14 Amar ao próximo é agradar a Deus. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. É isso aí. Eu não vi esse exercício nos comentários. Como eu falei antes, eu vi só julgamento. Logo de vocês que se intitulam, rotulam, enchem a boca falando que são cristãos. Eu não vi cristianismo nos comentários. Eu vi um monte de telhadinho de vidro, um monte de crente da bunda quente jogando pedra no telhado dos outros. Porque, eu vou passar uma informação interna pra vocês aqui, que eu nunca falei isso, eu achei que seria indelicado, mas já que vocês me deram essa deixa, eu vou falar. 90% das jadianes, elas são crentes. Tá? As meninas em situação de extremo perigo, até então, quase todas foram cristãs. Eu acho que vocês realmente não estão sabendo estudar a Bíblia de vocês. Vocês acham que aquele circo armado é religião. Aquilo não é religião. Bata o bundão na igreja ou sacode a Bíblia no alto todo sábado ou todo domingo dependendo da sua religião. Vai, amor. Faça isso mesmo. Mas na hora que sair na rua, pratique o bem. Deseje o bem. Eu não pratico religião. Mas uma coisa que eu faço na minha vida todos os dias, tento, quem sou eu? Eu faço. Tento. É praticar o bem. Olhar pro meu próximo com amor. E eu não vi vocês fazendo isso. E como vocês acham que se enquadram no meu grupo? Eu faço o bem sem olhar quem. Eu nunca ouvi a voz dessas garotas. A maioria das garotas que eu ajudei que eu tirei de cárcere. Você acha que a encarcerada do último vídeo é o primeiro? É o primeiro documentado. Nem sei quem são. Não sei se são pessoas boas. Mas eu ajudo. E eu não tenho rótulo algum. Então já caiu por terra de acordo com vocês que uma pessoa só é salva se ela conhece Jesus. Eu acho que essa frase é tão mais profunda do que você sabe. E é uma pena que você não sabe o que ela significa. Muitas dessas pessoas que comentam vamos dar uma pesquisada na vida delas? Elas não vão querer abrir esse livrinho não. Esse livrinho borrado. Elas não vão querer abrir não. A gente não vai perguntar também. Mas vamos olhar lá. Quantas tem filhos espalhados por aí? Ai Dani não fala. Ué, mas gente não é uma premissa cristã fazer sexo antes do casamento. Ah, mas não é parte da fé cristã você ser bonitinha quietinha dentro da sua casinha louvando a Deus casar ter sexo depois do enlace matrimonial. Não é não? Quantas tem aí não só isso mas tem filho mas tem filho de Zé Droguinha de membros pouco pouco ilustres da sociedade filho de cada um mas vai na igreja todo domingo pedir a Jesus que dê comida para aquelas bocas que ela pôs no mundo que religião é essa? É a religião da conveniência as pessoas porque eu não entendo onde está o cristianismo nisso né? Mas aquele negócio eu não sigo religião deve ser que eu não entendo né? Eu não entendo como criar um ser humano e colocar para fora para esse mundo louco e esperar que a comida dê onde? Brote do ar vai lá na igreja pedir para Jesus com aquela perrelada de filho que teve vai pedir Jesus não tem que pedir nada a Jesus não você tem que colocar uma camisinha ou você tem que usar um contraceptivo ah mas é proibido ah é? Deixar seus filhos passar fome ou ver abuso em casa é permitido? Não sei em qual religião porque nessa aqui não é não então a sua interpretação infelizmente seu Jesus não está bem interpretado e vocês ainda tem a capacidade a coragem a coragem de deixar copy paste de Jesus ali nos comentários o próprio Deus perdoou perdoou ladrões assassinos prostituta que eu me lembre é isso será que eu estou errada? se eu estiver errada deixe nos comentários claro isso aqui é quase uma democracia quase uma democracia tá? pode deixar nos comentários o que eu lembro é isso um cristão de verdade que eu me lembre vai deixar aqui nos comentários pode ser uma crítica Ana Paula eu discordo da sua conversão eu não acho que foi uma coisa acertada mas eu desejo do fundo do meu coração que dê tudo certo pra você que Jesus acompanhe isso eu mais ou menos um cristão que eu entenda quem escreveu Ana Paula você vai queimar no fogo do inferno porque você deixou Jesus ou quem escreveu eu nunca deixaria o meu Jesus por nada será que você já não deixou não várias vezes e você por conveniência finge que não deixou e aquelas noitadas amiga que ninguém sabe e aquelas coisinhas que ninguém sabe você sabe aí você foi lá na igreja pedir perdão né irmã mas não foi foi olha o telhadinho de vidro cuidado não ia deixar seu Jesus não será que você já não deixou não irmã eu acho que já pelo que eu vejo no meu canal aqui e como e como deixou gente prega menos pra passar menos vergonha né é isso muito obrigada eu sei que muitos de vocês não vão gostar eu sei que talvez alguns de vocês vão retirar a inscrição mas eu não me desonvo hora nenhuma como já falei eu não me desonvo hora nenhuma obrigada até o próximo vídeo até o próximo comentário que estará aberto pra vocês discordarem também mas minha percepção é essa tá bom tchau 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 tchau